Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Pert. Bom galera, hoje a gente tá voltando pra nossa mansão, porque a gente tava fazendo duas presenças VIP e a gente tava viajando. Inclusive, pra quem quiser contratar a gente pra aniversário de 15, prevenção VIP, essas coisas, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail de contato. E é o seguinte, como a gente ficou dois dias fora da mansão, a gente deixou toda a equipe de edição e produção lá. Então tem uma galera lá, e eu e meu irmão decidimos, ah, vamos chegar de surpresa, assustando esse pessoal. Então vocês vão acompanhar daqui a pouco, tá? Oh my God. Galerinha, a gente deixou o carro um pouco afastado pra gente conseguir trollar eles. Então, vamos devagarzinho. A gente vai entrar pelos fundos, galera. Aqui ó, tem um botãozinho aqui ó. A gente vai entrar pelos fundos e vai dar um susto neles, eu que eles tavam aprontando. Não precisa, Bruno, não precisa. Tá perto. Moleque bobo. Vai, vamos. Olha, olha. Vamos com a música de missão, impossível. Vai, 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 vai. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz é onde? É lá. Ele entra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O anel, o anel. Cadê? Cadê? Ele foi para a piscina, volta para a piscina. Vamos sair. Você vai fazer o lugar da água? O lugar da piscina? O que é isso? É o relógio, mano. Chegamos. Chegamos, gente. Ih, caralho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se liga, sonso. Ah, droga. Ah, Zé, eles estão olhando. Zé, não, Luizão, Luizão, tem? Ele pegou, é, mano. Ah, ele troca lá no meu quarto, vem. Shhh. Vou trocar aqui, ó. Siga aqui, siga aqui. Meu Deus do céu. Tá, já me deu de bosta. Ui. Bosta, eu ia lá. Cagou tudo, pelo amor de Deus. Não, vem, vai, vai, vai. Ai, Jesus. Luizão. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É dia de festa. Boas-vindas, Luizão. Chegaram nas frentes. Não, eu limpando ele aqui de merda. Quase eu. Caguei agora. Nossa. Não conseguiu trocar o arrozé? É, não. Nossa, tá colocando galinha pintadinha para ele assistir o celular aqui, ó. Nossa. Galinha pintadinha. É pra ele parar quieto, né? Limpandinho, limpandinho. Ai, galera, como é bom voltar pro nosso lar. Confesso que eu tô apaixonado por esse lugar. Não consigo mais sair daqui. Isso aqui é muito bom. E aí? Sentiram saudade de mim? Nem um pouco. Nem um pouco. Tá tão bom sem você aqui. Tá mesmo. Ah, vocês tão já brincando comigo, né? É, galera, acho que a gente vai gravar algum vídeo de piscina hoje ainda. Ué, quem é que deixa essa toalha aqui? Minha é a toalha ainda? Não. Vocês que deixaram aquela toalha ali? Não. Tá procurando? Minha não, minha é verde. Minha não. Pode falar, se foi. Minha não. Porque achei estranho, mano. Porque normalmente, o pessoal, quando nada, não deixa a toalha ali. Minha toalha usa. Minha toalha é verde. Oi? Tava com saudade de ela, mano. Tava com saudade dele? Tô dando uma lozinha aqui. Oh, meu Deus do céu. Iriana, mano, muito. Alguém tá aprontando aqui, viu? Porque a toalha ali tá muito estranha. Ah? Um biquíni. Tá, agora vocês vão ter que me explicar. O quê? Não, vou pegar. De que que é isso aqui? Para de fingir que não tá escutando, Léo. Pela cara do Léo, eu acho. Meu? Seu, você não tem a toalha de Léo. Não, meu. É a cara do Léo isso daqui. Mas nem serve a gente, Léo. Não, põe pra você. Oh, é a cara do Léo. Oh, Lucas. O que é isso? Não, para de tentar disfarçar, Léo. O quê? Não fui eu, não. Claro que sou eu. Mas tava ali, vai dizer agora. Mentira, mentira. Vocês trouxeram a menina pra mansão, né? Se eu fosse trazer, eu pedia. Léo. Eu ia pedir, Bruno. Vocês trouxeram alguma menina pra mansão? Você trouxe? Não. Por quê? O Léo trouxe, alguém trouxe? O Léo, o Léo... O Léo já não sei. É, Léo, todo mundo tá jogando nas suas costas. Eu falei nisso, eu falei nisso. Podem falar. Você não sei o que tá acontecendo, Léo. Não foi eu que trouxe ninguém aqui, não, mano. Não foi eu que trouxe ninguém aqui, não, mano. Galera. Não foi você, então quem foi? Pelo jeito, eu vou ter que fazer uma investigação aqui, porque não estou acreditando no que o Léo tá falando. O pessoal tá meio assim também. Eu acho que tão acobertando o Léo. Só que eles esqueceram que tem câmera de segurança aqui pela casa inteira. Então, acho que eu vou ter que acessar o computador, né? Não, olha lá. Você vai ver que não fui eu. Tá bom, vou acessar o computador. Bora lá. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco. Né, Aaron? Oh my God. Oh... Que da boa, né? Gostosinho. O que aconteceu aí no nome? De quem que é o bagulho? Ou é dele, ou é de alguém que ele trouxe, ou todo mundo tá mentindo, não tô entendendo mais nada. Gente, então a gente descobriu. Vocês falam por bem ou tá mal? Já falei. Vamos assar as câmeras? Vamos. Galera, é o seguinte. Realmente alguém entrou aqui na nossa casa nova. Claro, vocês devem estar nos perguntando. Meu, a gente deve tá muito preocupado. Eu tô muito preocupado. Só que ainda não confio nessa pessoa aqui. Falando que o meu, tá nas câmeras. Tipo, não é possível alguém entrar aqui do nada, tá ligado? Então... Aí, ou foi eles, ou não sei o que tá acontecendo. Eu tô preocupado, mas ao mesmo tempo cegado. Eu tô achando que eles tão querendo armar contra nós, trollar a gente. Mas vamos analisar. Digamos que não foi eles. Porque eu realmente tô preocupado, mas não sei o que eu faço. Vamos ver. Pode soltar, meu? Dá um play aí. Rapaziada, eu vou dar um play. Olha o que aconteceu. Quer dar uma avançada aqui? Eu avanço por aqui. Aí. Ah lá. Ah lá. Você não conhece a menina ou não? Eu? Leão, sabe quem é? Nunca vi. Se fosse vocês, eu estaria mais preocupado. Porque eu garoto que não fui eu. Ah, tá bom. Vamos lá. Mano, ela chegou com a toalhinha já para dar, mano. Parece que ela tá fazendo uma coisa muito natural. Por isso que a gente não tá preocupado. Parece que ela sabe... Que ela chegou ali para dar, tá ligado? É, parece que alguém já tá autorizado. Alguém tava ali com ela. Mas o mais que a gente ficou meio assim, é que não aparece ninguém. Só ela. Isso apareceu depois ali, eu tô certeza, né? Vou adiantar um pouquinho aqui para vocês verem. Só para não enrolar muito, ó. Ela simplesmente nadou um pouco. Sozinha, sozinha. Parece que tava esperando alguém. Né? Né? Falando que não fui eu, Bruno. Esperando alguém. Ela ficou saindo, ela entrou, foi pra lá, depois acho que ela volta, não sei, agora ela assumiu. Calma aí. Léo, você não tava aqui não, né? Eu? Não. Por que que ela baixou aqui? Leonardo. Não tava, pode pegar lá na gravação. Não. Calma aí. Por que que ela baixou ali, Léo? Ela entrou na outra piscina, acho. Sei lá o que ela fez aqui, Léo. Pode falar a verdade. Agora não tem mais... Não tem mais... Ah, eu não tinha visto isso, Lucas. Olha aqui, ó. Pera aí, vou voltar. Ó, galera. Eu acho que ela desceu. Ó, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Desceu. Ah, ela sentou. Não, ela desceu ali. Calma aí, Léo. Fala a verdade, Zé. Vamos. Vamos, você fala o que eu jogo, Pati. Chega aqui, Zé. Se eu fosse você, eu estaria preocupado, porque eu garanto pra você que eu não fui eu. Não, Bruno, ela senta, mano. Ela senta. Mas ela senta com alguém ali. Então, galera, não dá pra saber o que ela fez direito aqui, se ela sentou, se tinha alguém aqui, se era o Léo. Bom, mas comenta aí, não dá pra saber quem trouxe ela também, não tem como saber nada. Mas a gente vai investigar, mano. Isso aí, vamos investigar. Comenta muito quem vocês acham que é, se o Léo tá certo, se o Léo tá errado, se vocês acham que foi alguém daqui. Por quê? Não só a gente pode ficar assim. A gente tem que descobrir o que aconteceu de verdade. A gente vai investigar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu tenho notícias, irmão. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você tá sentado ou deitado vendo esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve que a gente tá rumo a 8 milhões, Lucas. Nossa, 8 milhões. 8 milhões. No Instagram é pro Nuberty. O meu é LucasBertty. Não esquece também de ativar o sininho. Tamo junto, vida boa. E é nice. Tchau. 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 Tchau.